Estamos aqui na Dunas do Ciriú, um paraíso natural esperando por você. Localizada na costa do Brasil, essas lindas dunas de areia oferecem uma experiência única, onde o deserto encontra o mar. Imagine-se caminhando entre as dunas, sentindo a brisa do oceano e contemplando esta vista desnumblante. As dunas do Ciriú são muito mais do que apenas um cenário impressionante. Elas são um convite para uma aventura emocionante. Os visitantes podem desfrutar de atividades como sandboard, passeio de buggy e caminhada pelas trilhas, que é o que vamos fazer hoje. E desfrutar desse cenário maravilhoso, lindo de tirar o fôlego. E se você é um amante da natureza, um aventureiro em busca de novos desafios, ou simplesmente alguém que aprecia a beleza natural, as dunas do Ciriú são um lugar incrível, imperdível. Venha conhecer também. Deixa aí no comentário para mim se você conhece as dunas do Ciriú, se tem vontade de conhecer, se tem alguma curiosidade e de que cidade você está me assistindo. Tchau. 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 Meu câmera nem me gravando. Tchau. 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 Lagoa no meio das dunas Olha que lindo Espero que tenha gostado Curte, comente, compartilha E beijos